Novas viaturas estão sendo entregues agora pelo Governo do Estado, o objetivo é equipar as polícias, né, para combater grupos criminosos. Lícia Fotinelli traz a informação agora, já antecipando ao vivo, quem brilha no telão é Gerardo no Rio de Janeiro do Governador do Estado, mas ela tem informação. Bom dia, Lícia. Oi, Casimiro, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que acompanham o QVP. Pois é, a gente já está aqui em Periperi acompanhando, né, mais essa agenda do Governador. Hoje foram três entregas de viaturas, tudo isso para reforçar o policiamento em Salvador e também na região metropolitana de Salvador, né, agora aqui em Periperi o Governador fez a entrega de mais 50 viaturas, né, ao longo de toda a manhã, foram 130 viaturas entregues hoje, tudo isso é resultado de um investimento de quase 6 milhões de reais e aí essas viaturas, vão ajudar no reforço aí da segurança em Salvador, Candeia, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz, Pojuca, Dias Dávila, Lauro de Freitas, Mata de São João e Camarçaria. Agora o Governador, ele está falando aqui com a imprensa, né, falando de algumas ações que vão ser feitas, ele falou agora pouco sobre o reforço no policiamento, que até meados do próximo ano, a polícia vai contar com cerca de 4 mil, com reforço de policiais, com cerca de 4.500 policiais. Mas, nesse momento, a gente segue, então, Casimiro, acompanhando aqui um trecho ainda dessa coletiva de imprensa, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para ouvir tanto o Governador como também o Secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner. Obrigado, Ulisses. Vamos ver o que o Gerônimo Rodrigues está falando ao vivo aqui no QVP, ladeado pelo comandante da PM, o Coronel Paulo Cotinho e o Vice-Governador Geraldo Júnior. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Não dá para a gente tratar de segurança pública como a gente trata de futebol, sentar na arquibancada, ficar torcendo ou assistindo de braços cruzados. Eu não vou gastar energia quando eu perceber que as críticas ou as palavras vêm para não somar. Eu respeito muito a oposição. O governo do Estado passando por uma fase bem crítica, como o Gerônimo Júnior está falando, com relação à segurança pública repercutindo em todo o Brasil, não só na Bahia. As chacinas, os crimes cometidos em Salvador, o interior do Estado, a atuação poderosa, a verdade é essa das facções, tem feito com que o governo do Estado retome o trabalho com mais força com relação ao combate à criminalidade, entregando viaturas, reforçando o policiamento, mas, por outro lado, a bandidade também tem marcado presença fortemente em bairros como esse aí, o Alto das Pombas e o Calabar. Daqui a pouco a situação nesses bairros, como está hoje, os moradores, o que esperam, os comerciantes, alunos, estudantes, pais, famílias, sofrendo e muito na linha da violência. Por isso, o governo do Estado tem sido aí alvo de muitas críticas e se entende muito bem esse perrengue, como se fala, que está sendo enfrentado por Gerônimo Rodrigues. Obrigado.